Aliás, a história é fantástica. O Juventus chega em casa, da segunda vez, depois do fim de semana de bordo, e estava visitando ele um padre lá, que fazia tempo não vinha, estava lá na estância, e ele chega naquela hora, já meio floreado ainda, dos bebedeiros, e o compadre dele, com dois piozotes, assim, de uns 10 anos, e o Juventus chega assim, pio da gatiada dele, faceira e tal, e chegou e abraçou todo mundo, e o meu compadre, sensação, medonha, está aqui, né, e tal, e o amigo, faz tanto tempo, e tal, e coisa, né, daí o Juventus olhou para as crianças e disse, eu acho que eu vivi demais, o Juventus, eu acho que eu vivi demais, estou vendo dobrado, daí um dos piozotes, não, o senhor não está vendo dobrado, é que nós somos gêmeos, mas os quatro. Sua visita, foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau. Obrigado.